A Zoom é plural, a Zoom é digital, a Zoom é plural, a Zoom é digital. Oi pessoal, hoje sábado dia 14 de setembro estamos no ar com mais um resumo da semana. Tudo de mais importante que aconteceu nos últimos dias, aqui em Nova Friburgo, você vai ver agora, aqui na tela da Zoom. E abrimos o resumo da semana de hoje, falando sobre o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, que instaurou um inquérito para investigar as possíveis causas da poluição do rio Corrego Dantas, como a gente mostrou aqui no Zoom Notícias ao longo dessa semana. O órgão, na verdade, busca informações junto ao INEA e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente sobre os possíveis responsáveis pelo despejo de resíduos nas águas do rio. Só para lembrar o caso, dois dias antes deste inquérito, o rio Corrego Dantas apareceu com uma mancha vermelha que chamou, uma coloração avermelhada, na verdade, para explicar melhor, que chamou a atenção e assustou os moradores do local. Vamos conferir mais uma vez. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro determinou a expedição de ofícios no último sábado ao Instituto Estadual do Ambiente e à Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Nova Friburgo, em busca de informações sobre as causas, as consequências e os responsáveis pela suposta contaminação do rio Corrego Dantas, como nós mostramos aqui no Zoom Notícias, na última sexta-feira. A promotoria instaurou o procedimento a partir, inclusive, da matéria jornalística com imagens do lançamento de produtos de origem industrial no local, a ponto das águas ficarem com a coloração avermelhada. O MPRJ busca apurar a responsabilidade civil, reparar os danos ambientais e evitar maiores impactos negativos e danos futuros. A promotoria pediu ao INEA diversas informações sobre a poluição hídrica, como a realização de vistoria e inspeção na localidade, os possíveis responsáveis, os riscos associados à contaminação, a lista de estabelecimentos que lancem ou possam lançar resíduos com características semelhantes. O órgão também solicitou à pasta municipal do meio ambiente informações com o objetivo de elucidar os responsáveis pela poluição hídrica. Por fim, também foram expedidas cópias do procedimento para a promotoria de investigação penal de Nova Friburgo para apurar a responsabilidade criminal dos fatos. E esta semana, pessoal, também mostramos aqui no Zoom Notícias o tradicional desfile do dia 7 de setembro que aconteceu no último fim de semana aqui em Nova Friburgo. E a nossa equipe de reportagem esteve nas ruas. E você tem a oportunidade agora de conferir mais uma vez como foi esse dia. E para um dia tão especial, não poderia ser diferente. Acompanhado de uma manhã tranquila e ensolarada, o desfile cívico-militar começou, inicialmente, com a presença dos militares. E logo em seguida, houve o hasteamento das bandeiras, acompanhado do hino brasileiro. E para seguir corretamente as tradições, a vice-diretora do Sanatório Naval de Nova Friburgo, Cristiane Cardoso, solicita permissão para o prefeito Johnny Maicon para, então, dar início ao desfile. Peço permissão para dar início ao desfile cívico-militar. Peço seu sucedido. Com a permissão concedida, a Bandeuterpe Friburguense foi quem realizou o primeiro desfile. Na sequência, acontece o desfile do Sanatório Naval, juntamente com os veteranos do Corpo de Fuzileiros Navais. O tiro de guerra veio logo após, juntamente com seus veteranos e também os veículos, dos mais antigos até os mais recentes. A Associação dos Veteranos do Tiro de Guerra 01010 Nova Friburgo é uma associação civil de direito privado fundada em 2019. Sempre que chamada pela sociedade, promove ações sociais que visam benefícios sociais, também ações que permitam... A polícia militar realizou o desfile exibindo seus diversos automóveis. Logo em seguida, o 6º GBM exibiu também os seus automóveis, dos mais recentes até os mais antigos. A Defesa Civil e a Guarda Civil Municipal realizam o desfile em seus veículos, mostrando os diversos modelos. A Guarda Civil Municipal com ampla participação da comunidade. A Guarda Civil Municipal é composta por três grupamentos, grupamento de operações com cães, o grupamento ambiental... Para finalizar a programação do desfile militar, a campesina friburguense realizou uma apresentação. A banda de tambores do Colégio Canadá é a escolhida para o início do desfile civil. A Escola Pontinho de Sol realizou a sua exibição. A Associação das Colônias demonstrou as grandes diversidades culturais presentes em Nova Friburgo, enquanto realizava o seu desfile. Em seguida, quem deu sequência foram os ex-alunos do Colégio Anchieta, juntamente com o grupo de escoteiros, em seus veículos. A banda marcial do Colégio Levados da Breca apareceu na sequência. O educandário Miozotti veio logo em seguida. Retratando o passado, no nosso presente, o desfile teve a participação dos ex-alunos do Colégio Nova Friburgo. Se aproximando do final do desfile, o Colégio e Curso Resolve, juntamente com integrantes de diversas as idades, realizou a sua exibição. Os ex-alunos do Colégio Estadual Nova Friburgo encerraram com chave de ouro mais uma edição do desfile de Independência do Brasil. E agora vamos para um rápido intervalo, mas não saia daí, eu volto já já. Realize seu projeto de vida no Residencial Gardênia, pertinho das mais variadas opções de comércio, serviços e entretenimento, oferecendo muito mais praticidade para o seu dia a dia. Apartamentos de dois ou três quartos com excelente acabamento, prédio com elevador, garagem coberta e salão de festas, tudo planejado para proporcionar a qualidade de vida que sua família merece. Venha descobrir todas as vantagens de morar no Vila das Flores. Ligue 2522 1329 e agende sua visita. Construção e Vendas Gêmini Engenharia. Todos os dias a vida nos apresenta novos desafios. Eles podem ser previsíveis ou inesperados, mas muitas vezes são sonhados e aguardados por nós mesmos. E quando um novo capítulo da nossa vida bate à porta, nada melhor do que contar com quem adora te ver sorrir ao dar um novo passo. Stan tem mais de cinco décadas de história no mundo das fechaduras, cadeados e outras soluções para portas, portões e móveis. Mas entregamos mais do que tecnologia e versatilidade. Existimos para dar a você segurança e liberdade para traçar novos caminhos sem amarras. Porque para nós, nada é mais importante do que trabalhar a cada dia para que você viva a vida do seu jeito, como ela tem que ser. Stan. Gire a próxima chave. Estamos de volta e neste segundo bloco vamos falar sobre coisa boa. Tem mais de 18 anos e o ensino fundamental completo. Então, essa é a sua hora de ficar de olho nos cursos de qualificação da FIJAM Senais SESI. E olha, quem tem todos os detalhes é a repórter Natália Rebelo. Vamos ver. E estamos aqui com o Diego, que vai explicar um pouquinho mais sobre esses cursos. Diego, fala para a gente. Quais são os cursos que vocês estão oferecendo? A gente tem aqui no Senai Centro e no Senai Moda alguns cursos de qualificação. São cursos rápidos, cursos de 3 a 4 meses. A gente tem cursos na área de confeitaria, de padaria, curso de assistente de logística, assistente de operações e logística, curso de assistente de controle de qualidade. para poder se inscrever. Basta vir até a unidade com a documentação, identidade, CPF, comprovante de residência e o comprovante de escolaridade. Vindo aqui, a gente já tem uma lista de cursos para iniciar esse mês. E a gente tem cursos iniciando até o final do ano. Então, já pode vir, quem tiver interesse. A gente tem os cursos de qualificação e ainda tem um projeto, um projeto Florescer, que é destinado para mulheres. Então, a melhor forma de a gente colocar as mulheres nesse cenário, que ainda é masculinizado, é qualificando. A gente tem esse projeto com curso de auxiliar de confeitaria e padaria. Ótimo. E quem tem interesse em se qualificar para o mercado de trabalho, precisa ter quais requisitos para participar desses cursos? Precisa ter a idade de 18 anos. A gente tem alguns cursos com 16, mas a maioria com 18 anos. e ter o fundamental completo. E aí, traz essa documentação, comprova e faz a inscrição aqui na unidade. Ótimo. E no total, são quantas vagas que a gente tem disponíveis aqui no Fis de Ansesi, centro, mas também no Moda, né? Conta para a gente. Sim. Aqui no centro, a gente tem 85 vagas. No Senai Moda, a gente tem 52 vagas. No centro, a gente tem os cursos de assistente de operações e logística, almoxarife, pedreiro, assistente de controle de qualidade, confeiteiro. Na Moda, assistente de marketing, modelista e assistente de moda. E o projeto Florescer, com auxiliar de padaria. Ótimo. Muito obrigada, Diego. E se você está buscando se qualificar para o mercado de trabalho, fica aí a dica de vários cursos para você se especializar ainda mais. Eu volto aos estúdios do Zoom Notícias. E mudando de assunto, gente, agora é hora do nosso quadro Estamos de Olho. Uma denúncia chegou até a nossa redação através de um telespectador, morador de Olaria, que está insatisfeito com uma situação que, segundo ele, tem sido recorrente lá no bairro. Ou seja, acontece todos os dias e até o momento, sem solução. Vamos ouvir aí o que esse morador fala no vídeo. Música Aí, galera, essa é a situação de Olaria, ó. Autoridade competente, ó. Em cima da faixa de pedestre, caminhão da Golapura parado, outros caminhões pararam na vaga de farmácia, esse caminhão que está aqui, ó. Mais de duas horas parado, uma vaga de 20 minutos, outros para trás. Essa é a situação de Olaria. Um verdadeiro caos, uma verdadeira bagunça e as autoridades competentes que não tomam, né, vergonha na cara para vir aqui resolver essa situação. E isso é todo dia. Não é só hoje, não. É todo dia essa situação. Música E como não poderia ser diferente, nós entramos em contato com a assessoria de imprensa da Prefeitura, que na ocasião informou para a gente por meio de notas seguintes. Abre aspas. A Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana informa que a fiscalização de irregularidades no trânsito é feita pelos agentes e também por câmeras. No entanto, o cidadão também pode denunciar flagrantes através do WhatsApp da ouvidoria, que é o 25259244. Essas denúncias podem ser anônimas e incluir o endereço e o horário da irregularidade flagrada. As informações serão encaminhadas para a fiscalização dos agentes de trânsito mais próximos. E mudando de assunto, gente, vamos falar agora sobre ações sustentáveis. A concessionária Águas de Nova Friburgo está concorrendo a um prêmio muito bacana por conta de um projeto apresentado. O nosso repórter Luiz Eduardo Lisboa tem todas as informações. Vamos ver. Quando vemos essa quantidade de adubo, não imaginamos o importante papel que ele pode empenhar em nossas vidas. A concessionária Águas de Nova Friburgo incorporou neste ano um projeto intitulado de Lodo de Valor. O coordenador de operações da concessionária compartilhou como que essa ideia surgiu, tudo o que é feito com fertilizante gerado, e também explicou como funciona esse prêmio em que eles são finalistas. Então, a ideia do projeto Lodo de Valor surgiu de um grande desafio que nós da concessionária enfrentamos em dar um destino para esse resíduo que é gerado a partir do tratamento de esgoto, que é o lodo. Então, geralmente, esse lodo é destinado no aterro sanitário, licenciado, e é um desafio porque ele tem um alto valor produtivo e energético, e a gente, às vezes, dá um destino não tão nobre e sustentável, que é o aterro sanitário, que tem uma vida útil limitada. Então, quando a gente tira esse resíduo do aterro sanitário e dá uma destinação mais nobre, a gente consegue contribuir para o meio ambiente e aumentar a vida útil desse aterro sanitário. Todo o fertilizante que é gerado a partir desse lodo, ele é revertido para a concessionária e ele é doado para os projetos de reflorestamento do município, revitalização de praças. Esse composto também é utilizado no nosso viver escola, que fica localizado na Ete Conselheiro Paulino, onde nós cultivamos mudas de árvores da Mata Atlântica, espécies nativas da Mata Atlântica, para serem utilizadas em reflorestamentos. O projeto nasceu em 2021, ainda pegando força, porque a gente precisa ter um local licenciado e adequado e aí foi onde surgiu a parceria com a empresa que hoje nos apoia com esse processo de compostagem que fica em Caxeira de Macacu, a Vida Verde. Então, quando nós conhecemos, nós tivemos que fazer um processo de visitação, cadastro dessa empresa, verificar todas as licenças que essa empresa precisa ter para fazer todo esse recebimento ter essa transformação desse resíduo em fertilizante. E aí nós começamos uns testes. Então, a gente começou a mandar uma quantidade e quando o projeto ganhou corpo, a gente viu que realmente a compostagem funciona, a empresa, a parceira, de fato, fortaleceu essa parceria, a gente vem aumentando a destinação para esse projeto. E em maio desse ano, nós inauguramos a nossa usina de compostagem aqui em Friburgo. Então, hoje a gente consegue fazer a compostagem do nosso lodo. Em Caxeira de Macacu, com essa empresa parceira, Vida Verde, e também na nossa própria unidade aqui em Campo do Coelho. O Lodo de Valor, ele foi finalista no passado, também no quinto prêmio de sustentabilidade do Sindicom. E esse ano, estamos como finalistas também no prêmio GRI, que é um prêmio que ele reconhece ações, empresas que têm ações sustentáveis, infraestruturas sustentáveis para seus resíduos, para promover a melhoria do meio ambiente. Vale ressaltar que o projeto passa por diversas etapas. Inicialmente, o processo é feito com o triturador, onde é colocado o bagaço da cana-de-açúcar, que fica em um estado totalmente diferente. Também é utilizado como material estruturante o capim, que passa pelas mesmas etapas. A partir desse momento, o adubo é misturado com a cana, ou capim, e passa pela peneira, onde vai formar o composto que ficará em observação durante 90 dias com o objetivo de manter estável a sua temperatura, para gerar, então, o fertilizante e poder ser distribuído. Na ocasião, os representantes estavam analisando um composto orgânico que já estava se aproximando do tempo ideal para se tornar fertilizante e poder ser distribuído. E vamos para mais um intervalo. E no próximo bloco, tem muito mais informação de tudo o que aconteceu de mais importante aqui na cidade. Eu volto já já, não saia daí. E no próximo bloco, tem muito mais importante aqui na cidade. Descubra a excelência do nosso cardápio balanceado, repleto de opções para diversas dietas restritivas. Desfrute de saladas variadas, guarnições quentinhas, beliscos saborosos e qualidade garantida, atendendo a todos os públicos. Delicie-se com uma experiência gastronômica única e saudável. Poivre Gourmet, a escolha perfeita para o seu almoço no Espaço Arpe. Todos os dias, a vida nos apresenta novos desafios. Eles podem ser previsíveis ou inesperados, mas muitas vezes são sonhados e aguardados por nós mesmos. E quando um novo capítulo da nossa vida bate a porta, nada melhor do que contar com quem adora te ver sorrir ao dar um novo passo. Estã tem mais de cinco décadas de história no mundo das fechaduras, cadeados e outras soluções para portas, portões e móveis. Mas entregamos mais do que tecnologia e versatilidade. Existimos para dar a você segurança e liberdade, para traçar novos caminhos sem amarras. Porque para nós, nada é mais importante do que trabalhar a cada dia para que você viva a vida do seu jeito, como ela tem que ser. Estã. Gire a próxima chave. Você que é MEI, microempreendedor individual, já deu o primeiro passo para a sua independência. Agora, a Cianf quer te ajudar a crescer. Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a Cianf e saiba mais. A Cianf, a casa do MEI. O melhor negócio te espera na Toyo Serra. Troque seu Yaris ou Corolla usado e ganhe até tabela PIP na compra de um Corolla XEI, Corolla Altis Híbrido Premium ou Yaris Hat. Tem Hilux SRX Plus ou RAV4 SX com super bônus de até 20 mil reais. E mais, SW4 SRX Platinum. A ponta entrega. Aproveite e garanta o seu Toyota. Cinco anos de garantia Toyota e oito anos do sistema híbrido. Toyoserra.com.br. Faz no trânsito, começa por você. E chegamos ao nosso terceiro e último bloco. A gente vive em um mundo caótico, onde na correria do dia a dia é tão difícil e raro a gente conseguir parar um minutinho que seja para olhar para as necessidades e para os problemas do próximo, das pessoas que estão próximas a gente. E muitas vezes até do nosso, daquelas pessoas que estão até do nosso lado, precisando de uma simples e pequena ajuda, mas que para essa pessoa é de grande valia, de grande importância. E é isso que a gente vai mostrar agora. Mais uma atitude daquelas que deixa o coração da gente que assiste e que fica sabendo de uma informação dessa, bem quentinho e cheio de esperança por dias muito melhores. Na noite de quarta-feira, um ato de gentileza foi protagonizado por um motorista da FAOL, a concessionária responsável pelo transporte público na cidade. E isso está gerando grande repercussão nas redes sociais aqui do município. O episódio aconteceu por volta das oito e meia da noite, na Avenida Governador Roberto Silveira, sentido Conselheiro Paulino. O motorista da linha Alto do Floresta tomou uma atitude admirável ao parar o ônibus, gente, e ajudar um passageiro com deficiência visual a, sabe o quê? Atravessar a rua. Vamos ver como é que foi? Vamos dar uma olhada? Que exemplo, olha que maravilha. Por mais seres humanos assim, igual esse motorista. Parabéns, motorista! Deus te abençoe! E desde o início da tarde de sexta-feira, Nova Friburgo sofre com as queimadas em diversos pontos da cidade. Segundo a assessoria do Corpo de Bombeiros, foram mais de seis locais diferentes afetados pelas chamas. E na sexta-feira, além da fuligem, a cidade ainda amanheceu com focos de incêndio em três lugares. Vamos ver. Segundo a assessoria de imprensa do Corpo de Bombeiros, o primeiro acionamento aconteceu ontem, às duas e dezessete da tarde, para um foco em Conselheiro Paulino. Na data, Nova Friburgo enfrentou uma série de incêndios em áreas de vegetação, que mobilizou equipes de combate ao fogo e órgãos da defesa civil. Os locais atingidos, segundo a corporação, foram Conselheiro Paulino, Nova Suíça, Granjo Spinelli, Vila Mélia, Parque das Flores e Morro da Cruz, no Suspiro, local em que os focos persistiram até a tarde de hoje, com o fogo se espalhando rapidamente por uma vasta área da região. As chamas se alastraram rapidamente em razão do clima seco e dos ventos fortes, típicos dessa época do ano, na região serrana do Rio de Janeiro, a exemplo de várias partes por todo o país. As áreas mais atingidas foram regiões de mata nativa, causando preocupação entre os moradores de vários bairros da cidade e autoridades, devido ao risco do fogo, atingir áreas residenciais e zonas de preservação ambiental. Os bombeiros e voluntários da cidade trabalharam intensamente para controlar os focos de incêndio, utilizando técnicas de combate direto e linhas de controle para evitar que as chamas avançassem ainda mais. A Defesa Civil de Nova Friburgo emitiu alertas à população, orientando para evitar a proximidade das áreas afetadas e informando sobre os perigos da inalação de fumaça. Além dos danos ambientais significativos, com a destruição de flora e fauna locais, os incêndios também geraram uma densa camada de fumaça, que reduziu a visibilidade em algumas estradas e afetou a qualidade do ar. Nova Friburgo lidera denúncias de queimadas do Linha Verde, o Disque Denúncia, do Meio Ambiente. Quando pesquisadas as denúncias de queimadas que chegam ao órgão, as cidades de Nova Friburgo, Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, São Gonçalo e Maricá são as com maior número de informações. As informações sobre as causas dos focos de incêndio foram iniciadas, e as autoridades não descartam a possibilidade de ação humana, seja por negligência ou atos intencionais. Nesta sexta, além da fuligem, os focos ainda persistiam na Vila Amélia, onde equipes começaram os trabalhos às 11h52 da manhã, no Nova Suíça, onde equipes trabalham desde às 1h20 da tarde, e no Morro da Cruz, no Suspiro, onde o fogo se alastrava rapidamente e as equipes chegaram por volta das 10h da manhã para conter as chamas. O fogo chegou lá em cima na cruz por volta mais ou menos de 1h da manhã, chegou lá. Aí eu chamei um funcionário, ele veio, e o funcionário, poxa vida, coitado, está aqui até agora, trabalhando dia e noite, né, monitorando esse fogo, e aí nós tivemos que ligar o teleférico. Por que ligar o teleférico? Porque o fogo está embaixo do teleférico. Então, para não aquecer o cabo e não danificar o cabo, a gente deixou o teleférico rodando o tempo todo, para que o cabo não seja danificado. O local, ele é de difícil acesso, e o corpo de bombeiro não podia fazer nada, porque lá no alto do morro não tem como combater direito. Aí ele falou para mim, Rodolfo, assim que o fogo chegar embaixo do teleférico, a gente vai até aí para tentar combater, mas eu não acredito que eles vão conseguir. Tem uma equipe lá em cima de 8 bombeiros tentando controlar o fogo. Coitados, estão sofrendo ali, sofrendo muito para tentar controlar esse fogo, né. E aí eu acredito que o fogo vai vir até embaixo. Não vai até embaixo. Agora aqui nós, graças a Deus, temos uma estrutura maravilhosa, preparada para incêndio, nós temos reservatório de água suficiente para apagar em volta. Agora a água não chega até lá em cima. Então estamos esperando o fogo chegar até aqui embaixo, para que possa ser combatido pelos meus funcionários, principalmente pelos bombeiros. É, ele já está acontecendo há mais ou menos 24 horas, né, mais ou menos 24 horas, porque quando me avisaram eram 3 horas da tarde, mas já estava, antes disso já estava com fogo. 24 horas de fogo, no qual está destruindo a floresta toda aqui, essas montanhas maravilhosas, e muitos bichinhos desses aí estão morrendo, né. É uma pena acontecer isso. E agora vamos falar sobre a previsão do tempo. Vamos conferir como é que fica o clima aqui em Nova Friburgo, neste sábado e domingo, com a nossa repórter Daniela Gandor. Para amanhã, dia 14, o dia será de sol, com algumas nuvens e névoa amanhecer. À noite, o céu terá poucas nuvens e não há previsão de chuva na cidade. As temperaturas devem variar entre uma mínima de 15 graus e uma máxima de 25 graus. Já no domingo, o dia começa com o sol e há um aumento de nuvens ao longo do dia, com a possibilidade de pancadas de chuva à tarde. À noite, o céu estará bastante nublado, mas sem previsão de chuva. As temperaturas ficam em torno de uma mínima de 16 graus e uma máxima de 25 graus. Na segunda-feira, o sol aparecerá entre muitas nuvens durante o dia, com períodos de céu nublado. À noite, o tempo continua nublado, com a possibilidade de garoa, e as temperaturas terão uma mínima de 13 graus e uma máxima de 25. A atuação de uma massa de ar seco sobre a região sudeste deixará o tempo estável no Rio de Janeiro. Neste final de semana, a umidade relativa do ar ficará abaixo de 30% em todas as regiões do estado, podendo chegar a valores abaixo de 20% em alguns locais. E é isso, gente. Nós ficamos por aqui e nos vemos de novo na edição do Zoom Notícias Inédita, na segunda-feira. Um ótimo final de semana para você e até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho